Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune. Êxodo 20, 7 Certeza que Deus está no comando dessa gestão. E é por isso que a gente tem visto tanta coisa acontecendo nessa cidade. Porque é Deus quem está governando essa cidade, eu tenho certeza. Políticos podem usar o nome de Deus para legitimar as suas ações? Não devem, porque é um mandamento, mas podem. E acredito que nesse tempo em que nós estamos vivendo, estão usando e abusando do nome de Deus. Usando o nome de Deus para legitimar os seus projetos de poder.